Além do espaço exclusivamente feminino, uma outra novidade na Caixa agora é o atendimento preferencial às pessoas com transtorno do espectro autista. Entre as ações de acessibilidade, esse público tem uma atenção especial na hora de ir ao guichê bancário. Dificuldade para se comunicar, interagir, desconforto em manter contato visual, características do transtorno do espectro autista. Para essas pessoas, tarefas simples como ir ao banco são um verdadeiro desafio. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal tem desenvolvido ações para melhorar o atendimento prioritário nas agências. Preferencialmente hoje, essas pessoas serão atendidas no espaço Caixa para Elas, que já é um espaço mais reservado dentro das nossas agências. Hoje nós já temos cerca de mil agências com esses espaços e vamos expandir isso para a totalidade das nossas agências até o final do ano. A iniciativa vai ajudar o Vinícius. Aos cinco anos, ele foi diagnosticado com autismo. Agora, aos 18, ainda sofre com preconceito e falta de atendimento adequado. O problema é que as pessoas acham que só tem acesso às filas, quem é aquele deficiente com amuleta, o idoso, a mulher com a criança no colo. E o autista não apresenta isso. As mulheres com autismo ou que acompanham pessoas com transtorno também vão poder contar com um espaço como esse aqui, o Caixa para Elas. É um ambiente mais reservado, que já está disponível em mais de mil unidades do banco em todo o país. Lembrar de não falar num tom muito alto com eles, o toque às vezes incomoda, então às vezes a pessoa muito gentilmente vai atender e vai indicar a mão e provavelmente pode ser que ele não queira dar a mão, que ele não aceita o toque. Então, esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa e que eu tenho uma característica especial vai fazer com que ele seja mais bem atendido, ele consiga completar aquele objetivo que ele foi. Então, eu fui na Caixa, eu quero abrir a minha conta, ou então eu quero fazer uma determinada transferência, eu quero fazer um investimento. E quando você tem uma equipe que está preparada para receber, esse atendimento dele vai fluir muito melhor.